Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 E no vídeo de hoje nós vamos aqui curtir um pouquinho o Gustavo e a Melissa A gente tem dado uma atençãozinha maior pro Harry e eu acho que nada mais justo do que dar atenção pro Gustavo e pra Melissa hoje O que vocês acham? Então bora lá, o Harry tá aqui, tá descansando, tá dormindo, já foi deitar Então a Gustavo e a Melissa vão dar uma namoradinha aqui, eu vou botar a Melissa pra sentar, vir pra cá Sentar, vir pra cá, vir pra cá e vem pra cá você também, Gustavo, vem pra cá E aí a gente vai dar uma melhorada, o Gustavo tá com um pouquinho de fome, mas tudo bem E aí a gente vai, vou botar ele pra sussurrar sedutoramente Olha só, beijar, vamos botar ele pra beijar, abraçar romanticamente E, olha só, vamos lá Romântica, vamos lá Beijar, eu quero beijar, como é que é o nome? Aquela beijar, ó Vamos, hum Eu quero aquele beijão, não tem aqui Não tem aquele beijão, então a gente vai botar eles pra virem pra cá Dá mais uma melhorada, dá mais uma, ó, ó Vem pra cá, eu vou botar ele pra vir pra cá Vou botar ele pra vir nadar, nadar aqui Nadar, entrar sem roupa com Melissa Vou botar os dois pra entrarem sem roupa na piscina Gustavo, larga esse bolo de chocolate É sua esposa que você vai entrar sem roupa na piscina com Meu Deus, olha que safadinhos Não, não tem, não Olha, não vou na festa não Não vai rolar não Ó, ó Meu Deus Tão sem roupa na piscina Tão sem roupa na piscina O que que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Olha só Romântica, dá um beijo Não dá pra dar beijo Ele tá concentrado Olha só Espirra água Espirra água O que que tão fazendo aqui os dois? Olha Romântica Beija Beija, beija, beija Tão nadando pelados Tão nadando pelados na piscina Amores Olha Pelados na piscina Meu Deus Será que ele vai botar roupa? Botou Ele tá pelado ainda Que isso? Ele ainda está pelado Ela pelo menos teve a decência de colocar uma roupa Meu Deus Entrar sem roupa aqui com o Gustavo Vamos entrar de novo Loucura Os dois Olha Nossa senhora Olha só Olha a carinha deles De safados Safadinhos aqui Pelados na piscina Olha que qualidade Olha esse reflexo dessa água Lindo, né? Lindo, lindo Amores Se vocês acham que eles são safadinhos Dá um joinha aqui Dá um joinha Fazer uma piada pra que era a Dora Melissa tá indo embora Acho que eles estão saindo da piscina E Tão indo lá Pelados pela casa Meu Deus Pelados pela casa Como assim? Pelados no sofá? Senta aqui, Gustavo Gustavo, senta aqui Vem Pelados no sofá Como assim? Tipo Hã? Não sei Hoje é noite os homens no bar Vamos sair pra nos desistir? Vamos Vamos aceitar e selecionar acompanhantes A gente vai sair com a Melissa Bora pro bar Nossa Pelados Pelados no bar Loucura Loucura Tomara que eles vão com roupa Ai meu Deus Pra eles não serem presos, né? Sem roupa Ai meu Deus do céu Vamos ver Senão a gente vai ter que trocar super rápido Porque senão É crime sair sem roupa na rua Não saiam sem roupa na rua, pessoal Não saiam Não saiam, amores É perigoso Ó, vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos para o bar É a noite dos homens de graça É isso que ele falou? Ó Graças a Deus estamos com roupa Chegamos com roupa Agora sim É a noite dos homens Os cavaleiros Sim, mas podem ir até o bar Em busca de drinks Com descontos Muito bom Chegamos aqui no bar E bora lá Vem pra cá Vem pra cá Vamos pedir Eu conheço O que que aconteceu? Não sei Vamos pedir um drink aqui Ó Estamos pedindo Ih, parece que está acontecendo alguma coisa, hein? Acho que é porque ele está muito concentrado É isso? Não sei Melissa está aqui no bar Ó Vamos ligar Vamos dançar aqui Dançar em conjunto Vamos lá Vamos botar todo mundo para dançar Gustavo Vem pra cá dançar também Pega sua bebida Bebê E vem dançar Dançar aqui E vem dançar Lucas também Cadê Lucas? Lucas que chamou a gente, não foi? Ó Cadê o Lucas? Eu achei que ele tivesse chamado a gente O pessoal que chama É o Lucas aqui? Não Lucas sumiu Ué Lucas chamou a gente e não veio Deu furo na gente Não ficou feliz de a gente ter vindo Deve ser, né? Ó Deve ter sido isso Ó Vamos lá Dança aqui, Melissa Ó Dança com Dançar com o marido Ah, o Lucas está aqui, ó Dançar com o Gustavo Conversa com o Lucas Ó Dançar com o Lucas Vamos lá Ó Ó Fofocar Vamos lá Vamos fofocar com ele Lucas está aqui, ó Elogiar Vamos elogiar um sim? Ações Elogiar Eu quero elogiar Amigável Falar bem de Mais escolhas Falar bem Eu quero falar bem de algum Ó Não dá pra falar bem de ninguém? Não dá Vamos conhecer uma pessoa aqui Vamos ver esse cara aqui Esse cara Ó Apresentação alegre Vamos saber como é que ele é Se ele for legal A gente vai apresentar Ó, tem esse daqui também Esse eu acho Ó Apresentação amigável Eu quero conhecer O pessoal do bar Vamos lá Apresentação alegre Mais escolhas Amigável Conhecer Mais escolhas Amigável Conhecer Achei esse daqui Simpático Charmoso Pra namorar o O Lucas, hein? E aí tá dançando Fazendo uma dancinha Meio gay Vamos ver como é que ele é Ó Ele é seguro de si Vamos lá Vamos falar bem de Ó Mais escolhas Ações Adicionar ao grupo Amigável Pedir pra ver roupa Outros Sims Falar bem de outros Sims Vamos falar bem do Lucas Lucas, 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 Lucas Ó só Ó Lucas Parque Ribeiro Vamos falar bem do Lucas pra ele E aí eu vou botar ela pra usar o banheiro depois E aí, o que você acha do Lucas? Ele é gatinho Hum Vamos servir Ó só Adoraria conhecê-lo Você vai ir no banheiro dos dois meninas, então Vem aqui Vem aqui Ó só, Lucas Ó Olha Vamos aqui Mais escolhas Outros Sims Cadê? Vamos falar bem pra eu pôr encontro com Propor encontro com quem? Com o domínio Com esse cara aqui Eu conversei com o Lucas e achei ele muito agradável Agradável? Sim Sim Sim, tem esse daqui Esse daqui também é gatinho, hein Ó E aí, como é que vai ser o encontro? O que você acha, Lucas? Ó, vamos lá Propõe encontro logo Vem aqui Vem, Melissa Melissa Cupido Ó só E aí? E aí? O que vocês acham? Ih, ele tá fedido aqui Ó Vamos falar aqui Mais escolhas amigáveis Outros Sims Propor encontro com Vamos propor encontro com o Domênico Ó Ele tá desconfortável Por quê? O Domênico parece interessante Eu vou me apresentar quando encontrá-lo Boa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, amor Amor Eu estou procurando namorado pro Lucas Ó Fazer pergunta audaciosa Vamos aqui Vamos ser flertantes Amigável Ó Ó Mais escolhas Eu quero Eu não quero amigável Eu quero amigável o quê? Palmântica Paquerar Ah, vamos paquerar aqui E ó Olha só São os paquerantes Paquerantes Eu sei que é paqueradora a palavra Ó O Lucas foi embora Porque são meia-noite E ele tem que voltar pra casa Pra cuidar da Luísa Assim como a gente tem que também Voltar pra casa Pra cuidar Do Do nosso pequeno Né Do nosso pequeno queridinho Tá acabando Então a gente vai sair mais cedo um pouquinho Pronto Já estamos indo embora Olha Esse daqui também é bonito Leandro Camargo Ó Ó Mas eu achei que esse daqui tá gato Tá gato pra namorar Ó Vamos lá E vamos pra casa Acabou a noite dos homens no bar Encontramos vários gatinhos Para Pra 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 Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Bonitinho Chega Vamos chegar em casa E vamos fazer Vamos ter Vai ter um Oba Antes de ir pra cá Vocês acham o que? Que eles fizeram tudo isso E não vão ter um oba-obinha Oba-obinha Vai É obrigação Obrigatório Vamos lá Vamos chegar em casa Tá cansado os dois Cadê Melissa? Cadê Melissa? Ah, já tá dormindo Não tem oba-oba não Não é hoje que tem oba-oba não Meu Deus do céu Melissa Você podia bem estar acordada, né? Não Acorda Melissa Acorda Oba-oba com Melissa Vem cá Vem cá Oba-oba Venha fazer um oba-oba aqui rápido E daí vocês dormem Ó só Você quer oba-oba, Melissa? Melissa safadinha Ai Aí, ó Vamos lá Oba-oba Oba-obando E cadê O Pequeno Ai, que susto Por que que essa criança Está acordada São meia-noite? Duas da manhã Vai dormir, menino Meu filho Vai dormir São duas horas da manhã Na hora de menino estar acordado Não Pronto Estão dormindo Está todo mundo dormindo na casa E bora lá Passar o tempo Ó, o Gustavo acordou Vamos botar ele para usar o banheiro Rápido Não faça xixi nas calças, não Calma E aí você dorme o resto Ó só Pronto E Agora você volta para dormir Pronto Quatro horas da manhã Cinco Vamos lá Seis Está todo mundo dormindo até tarde E o expediente da Melissa Começa em cerca de uma hora Então a Melissa tem que descer E tomar café Assim como o Harry também Então abrir Vamos pegar uma porção Vem aqui o Harry Abrir Pegar uma porção E não tem trabalho de casa Ainda não Não Daqui a pouco começa a aula São segunda-feira Aula de segunda a sexta Então Está tudo bem Vamos lá Deixa todo mundo aqui comer Harry vem Come Come uma comidinha Come a comidinha Por que ele está pegando Livro de trabalho de casa Não sei Olha só Come Não vou acompanhá-la não Vou deixar ela ir sozinha E o Harry Vamos abrir aqui Abrir Pegar uma porção Deixa ele comer aqui E Gustavo Quando ele acordar Que ele também está com fome Ele vai limpar isso daqui primeiro Porque sério A moça não sei o que aconteceu Parou de vir Ó Vamos lá Gustavo Acorda Acho que está bom Acho que está bom Para o Gustavo Ele está de folga hoje Não Trabalha daqui a duas horas Então Vamos lá Gustavo está fedido Meu Deus Joga as cílias fora Pelo amor de Deus Limpar Limpa isso daqui Limpa essa comida toda Ó só Limpa Limpa isso daqui também Daí vai abrir Pega uma porção Come aqui Que você tem que melhorar Para tomar banho Depois você vai tomar Cala Boquinha Alarme Hoje o diretor está De visita na sala de aula de Harry Todos devem se comportar bem E não interromper a aula Infelizmente o garoto de trás Decidiu jogar alguma coisa dele Ele vai ignorar Ele vai Ele não perdeu Ele Harry mantém os olhos firmes E a louça Tá bom Ele foi Foi bem Acho que ele tomou uma decisão certa E A gente vai ter que Não acompanhar o Gustavo No trabalho E a gente Antes dele ir Ele vai ter que tomar uma ducha Rápida Porque ele precisa tomar uma ducha urgente Antes dele ir trabalhar Não vai rolar de trabalhar assim não Porque ele está muito sujo Não vai Não vai dar Já está fedido agora Ó só Vamos lá Vamos lá Gustavo Toma banho Toma banho rápido E daí você trabalha E daí você trabalha Pronto Está limpinho Vamos para casa Descer a metade da escada pelado O Gustavo ainda é meio nudista Né No disto Vocês repararam Então vamos lá Daqui a pouco Ó vou botar a Melissa Para trabalhar duro Chegou em casa Chegou em casa já As contas foram entregues Nossa Devemos 5 mil 5.261 Como assim? Olha o dinheiro que a gente tem 7.795 Amores A gente vai ter que Não sei o que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que deletar coisa aqui de casa E vamos ter que diminuir Sério Porque eu não sei Eu não sei se é baseado no lote Não sei Eu vou procurar E a gente vai ter que dar um jeito de economizar Mas Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Não deixe de comentar Avaliar Por favor se inscrever Um beijo grande Não se esqueçam que eu amo vocês E me digam o que vocês acharam do namoro Do Lucas com aquele cara lá O que vocês acharam do Gustavo e da Melissa Me digam aqui E é isso Um beijo grande Não se esqueçam que eu amo vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau